No Vale do Aço, uma casa ficou destruída depois de ser atingida por um incêndio. O caso foi registrado no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. 3.500 litros de água foram utilizados pelos bombeiros para combater as chamas, né? É, Marcos, vai me contar desse caso aí. Exato, foi um susto na noite de ontem no bairro Morada do Vale, Nico, em Coronel Fabriciano, quando o fogo começou a se espalhar por todos os cômodos desta casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência tinha seis cômodos. Todos os móveis desta casa foram destruídos pelo fogo, que também acabou atingindo a parede e teto da residência, que acabou comprometendo toda a estrutura da casa. Houve perda total, toda total no imóvel, e, felizmente, os moradores não estavam em casa. O Corpo de Bombeiros orientou para que não retornassem para o imóvel, que, conforme eu disse, por conta que o fogo comprometeu a estrutura da casa, não é possível as pessoas ficarem no local. Portanto, os militares combateram rapidamente o fogo, que, conforme eu disse, lastrou rapidamente por toda a residência, e também foi feito um trabalho, Nico, de resfriamento nas residências vizinhas, para que o fogo, as chamas, também não passassem para as residências ao lado ali, nas proximidades, no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Eu volto com você. É, porque se o fogo alastra para as outras residências, aí a questão do combate ao fogo ficaria muito mais complicado. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado, Marcos.